O Senhor é meu pastor e escudo na terra Joguei até o dia do dia do dia do dia do dia do dia Nessa disciplina é só o que eu perdi O Senhor é meu pastor e escudo na terra Joguei até o dia do dia do dia do dia do dia do dia Que vai um pastor e o Deus indivíduo Participar no Senhor é só o que eu perdi Eu vi nada, mas o guerreiro me tem E no dia do dia do dia do dia do dia do dia do dia Por que a guerrilha faz o que eu perdi O Senhor é meu pastor e escudo na terra A sua profissão vaiá Me julgam pelo oi passado Disseram que o meu Deus é só de nos condensatracado Paguei pelos meus erros Mas agora eu vou de volta Seu Deus é minha paz, minha justiça, minha glória O Senhor é meu Deus é só de nos condensatracado Estaram na minha casa e não havia vontade Deus do céu, meu escudo, luz e minha proteção Marrou o acesso de um ontário Forja com o vacinal Que tava com a maldade surramente no oponente Deus não permite um dia, que esta feira a morte teve Minha pessoa nem nos assuntos, sua pressão Um anjo veio só para acalmar seu bom coração Saber que ao carro de raçal eles perderam a estrutura Não contaram o rei do terceiro e a casa testemunha Porque o Senhor é meu pastor e escudo na guerra Porque o Senhor é meu pastor e escudo na guerra O Senhor é meu pastor e escudo na guerra Sou guerreiro que me faz o maldão Vou querer que caiu por terra Meus inimigos pra justiça onde vai é só o teu querer O Senhor é meu pastor e escudo na guerra Sou guerreiro que me faz o maldão Vou querer que caiu por terra Meus inimigos pra justiça onde vai é só o teu querer Vou querer o Senhor por ser me livrado Tua arma me troca de branco ao meu mar A lágrima rola é muita alegria Pra ver que rodamos contra a cobertura E a porta não tem mais tempo paura Mentira por dentro da cruz Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Meus inimigos pra justiça onde si へ vem O Senhor é seu controle, eu sou da guerra Seu guerreiro que me importe, não dá o seu querer Se caiu por terra, o tempo me mande Seu paz é que só nos espanha, só o seu querer Alemão, alemão, alemão